Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso, meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso, meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar DJ É, não sai da roda não, família, vamos ver aí no sintonia Não, mãe, né, então vamos tentar nessa porra, meu Aí, vocês me quebram Felipe, DJ, vem nos caras pra me ajudar Olha que ficou legal, hoje quem ganhou é o Perrefeu Já chegou na Smoke, então na batalha cumpre o meu papel Sabe que agora é bacana, eu represento até uma escola A promesa que tem de tsunami, se a onda não leva a gente nunca cola Olha, eu sigo pesado, legal, olha que agora o talento se expande Demorou, mas eu cheguei, tenho 19, agora segura a cante Agora na batida E beleza, que demorou seis meses, mas pelo menos agora minha missão ficou cumprida Aí, 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 volta cá, mano Ó, uu, pode ir pra mano, que agora eu cumpri meu papel Não sai daqui, é Smoke King, só não dá pro Felipe, ele bola pastel Só que sem maldade eu te mando pra gaveta Nossa, já look que é maconheiro Só fuma maconha, não drop a letra Sério, eu tô com toda essa levada Mano, você vai perder aqui nesse take Sem maldade você não é da Renca de Mop Mas com certeza, mano, o seu life está ali é feio Esse cara fala muito Cara, sabe, cê me deixa puto Eu não uso, eu sou traficante, seu otário E eu não uso meu próprio produto Pega, quando cê sabe Ou, tá entendendo como cê tem demência Como é que eu vou usar o meu próprio produto Por isso cê foi pra falei Era free só pra rimar Tô vendo que isso não escancara Família demorou pra eu ganhar Não vão estragar nem essa oportunidade bem rara Olha o que aconteceu Vou falar pra você Demorou, reféu, ganhou, foi um milagre Cuidado que agora, daqui a pouco vai chover Independente, parceiro Sabe, agora se acostuma Ó, eu tô muito feliz Então tenho que falar Um, também, um, sabe Até pro Flor Assuma Tamo junto aí, família Quem acreditou E também todo mundo que um dia criticou Sabe, nessa vida que eu faço na batida Se um dia eu cresci Foi porque você gorou E tá independente Eu vou seguindo, parceiro Vou fazendo minha meta e acompanhe Não quero que se foda porra Da sua opinião Só quero mudar a opinião da minha mãe E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho